Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um programa Primeiros Passos. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos e é um prazer ter a sua companhia em mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar pra você sobre um assunto que comentamos no vídeo anterior, que é como ganhar dinheiro com a queda das ações. Antes de mais nada, queria agradecer a sua presença, agradecer mais alguns minutos que você está se dedicando pra poder assistir a esse vídeo Primeiros Passos. Vamos lá, vamos dar o play e começar a nossa transmissão. Então, como a gente vai discutir um assunto um pouco mais técnico, aprenda a ganhar com a queda das ações. Eu comentei nos vídeos anteriores que a gente vai começar a evoluir passo a passo e a gente vai colocar um pouquinho mais de tempero para complicar as coisas. Mas eu não quero complicar pra que você desanime a investir na Bolsa. Estou querendo dizer que para a gente investir o nosso dinheiro a gente precisa ter conhecimento. E agora eu vou explorar um pouquinho mais como a gente ganha dinheiro com a queda das ações. Antes de mais nada, aproveitar e fazer o convite pra você me seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu tive duas perguntas bem interessantes sobre esse tema. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Diogo. O Diogo me fez um questionamento interessante. Danilo, me explica aí como funciona o aluguel de ações e se essa prática é muito usada no mercado. Indo em linha, o nosso amigo Rafael também, ele comentou. Ia fazer a mesma pergunta que o Diogo fez. Essa explicação que você deu no final do vídeo é sobre aluguéis de ações? Sim! Então vamos lá. Eu vou falar aqui pra vocês sobre como ganhar dinheiro com a queda nas ações, principalmente com as dúvidas que me mandaram nas redes sociais. Se você tem dúvida, seja do assunto ou algum assunto em que você tem interesse que eu falo, fique à vontade tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu vou pegar a sua pergunta e colocar aqui pra poder responder. Bom, vamos lá. Aprenda a ganhar com a queda das ações. Vamos lá. Aprenda a ganhar com a queda das ações. Eu vou explicar pra você um pouquinho aí da metodologia de como ganhar dinheiro com as ações. Vou voltar aqui o que nós falamos no assunto anterior. Vocês se lembram que no vídeo, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clique no link aqui acima ou na descrição do vídeo que você vai ter acesso como eu expliquei como ganhar dinheiro no mercado de ações, onde eu falei um pouquinho sobre esperar uma queda. Vou descrever rapidamente como você ganha dinheiro na queda das ações. Você pega as ações emprestadas, as ações que você não possui, você pega essas ações de alguém e você tem um cenário negativo para o mercado. Você pega a ação de alguém e vende aquela ação para outra pessoa. Então notem, eu estou pegando algo emprestado e estou vendendo algo que não é meu. Eu preciso que o preço caia pra eu poder comprar mais barato e devolver de quem eu peguei emprestado. Basicamente, é assim que a gente ganha dinheiro com a queda das ações. Mas vamos lá, vou colocar um pouquinho a mais de conteúdo. Como que eu ganho com as ações? Duas possibilidades. Eu posso não ter as ações que é esperando a queda ou eu posso ter as ações. Vamos entrar um pouco mais na parte técnica. Como eu ganho dinheiro nas ações? Primeiro, eu tenho ação? Sim. Eu tenho ação? Não. Vamos lá. Se eu tenho ações, o que é ter ações? Danilo, eu tenho uma carteira, um exemplo de 100 mil papéis da Petrobras. Eu possuo as ações, concorda? Eu posso ganhar dinheiro com as ações que eu tenho na minha custódia se o mercado cair? Sim, você pode. Mas eu tenho ação. Correto. Mas você vai ganhar dinheiro. Danilo, eu não tenho as ações da Petrobras. Eu estou estudando com cenário negativo para a Petrobras. Como que eu faço? Eu posso pegar as ações emprestadas e esperar o mercado cair? Também pode. Então, a gente tem dois cenários. Como que eu ganho ações? Vamos lá. Eu tenho ação? Sim. Eu tenho ação? Não. Vamos lá. Eu vou explicar agora para você como ganhar dinheiro se você tem as ações nesse caso. Como que eu ganho se eu tenho as ações? Danilo, eu tenho 100 mil ações da Petrobras, certo? Eu possuo as ações, certo? O que que eu posso fazer? Eu posso emprestar as minhas ações. Eu vou receber juros. Eu vou receber a taxa de aluguel. Volta para mim. Danilo, o que que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo, se você compra uma ação, seja ele pelo qualquer motivo, né? Vamos supor que você está montando um patrimônio no mercado financeiro e você vai comprar as ações. Exemplo, tá? Da Petrobras. Como eu usei a Petrobras, eu vou continuar com esse mesmo exemplo. Eu quero comprar todos os meses um pouquinho de ações da Petrobras, todos os meses, para daqui a 5 anos, 10 anos, quando o meu filho entrar numa faculdade e eu resgatar, ou eu quero receber dividendos, alguns proventos que aquela empresa me paga. Beleza. Então, eu tenho uma carteira de ações. Eu não vou me desfazer daquelas ações. Não vou e não quero. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Pode. Você vai emprestar as suas ações para quem? Para aquela pessoa que vai vender as suas ações. Então, eu como detentor das ações, eu vou disponibilizar as minhas ações para aluguel. Tá aqui. Qualquer um do mercado. Você quer pegar as minhas ações emprestadas? Eu te empresto. Tó. Mas eu quero que você me pague juros. Certo? Quando você pega dinheiro do banco emprestado, você não paga juros? Quando você pega dinheiro de um agiota, você não paga juros? Quando você compra no cartão de crédito, você não paga juros? Correto. Ao invés de eu pagar os juros, eu vou receber. Porque eu tenho a ação. Eu tenho o dinheiro. Você não quer as minhas ações emprestadas? Eu te empresto. Mas me paga. Legal? Então, dois cenários. Eu vou emprestar as ações que eu tenho, certo? Ou outro cenário. Eu não tenho as ações, certo? Eu não tenho as ações. Corta aqui na tela, por favor. Lucas, eu não tenho as ações. Eu vou fazer o quê? Eu vou alugar as ações. Eu vou pegar as ações de uma outra pessoa emprestada. Ou seja, eu vou pegar as ações de quem tem. Eu pego o emprestado e vou alugar. Ao invés de eu receber aí... Ao invés de eu receber a taxa, os juros, eu vou ter que pagar. Então, só pra deixar... Só pra gente ficar claro. Só pra deixar claro pra você. Tem duas maneiras de eu ganhar com ações. Eu tenho as ações? Sim, eu posso emprestar as minhas ações para outra pessoa. Danilo, eu não tenho as ações. Eu posso pegar as ações emprestadas. Um vai receber e o outro vai pagar. Vamos entrar um pouco mais técnico, tá? Eu vou começar a mostrar aqui pra você que quem tem as ações será o doador. Quem não tem as ações vai ser o tomador. Ou seja, eu vou doar as minhas ações, tá? Eu vou doar para receber o aluguel. Eu sou o tomador, eu vou tomar o seu aluguel. Eu quero pegar e emprestar das suas ações, ou seja, eu vou pagar. Então, são dois termos técnicos aí que nós falamos no mercado de ações. Tá certo? Então, Danilo, ficou claro pra mim, ficou claro como é esse cenário. Eu expliquei já no vídeo anterior, correto? Então, vamos lá. Doador é aquela pessoa que tem as ações e ela vai emprestar. O domador é aquela pessoa que não tem as ações e ela vai pegar emprestado. Então, para quem tem as ações, ela vai receber uma taxa de juros, né? E para quem pegou emprestado vai ter que pagar a taxa de juros. Ou seja, um vai pagar para o outro. Beleza? Como que é negociado um contrato de aluguel? Um contrato é feito entre duas partes. A pessoa que está pegando as ações emprestadas é aquela pessoa que está fornecendo as ações emprestadas. Vamos lá. Característica do contrato de aluguel. Cortar aqui na tela novamente. Como que é negociado? Taxa, tá? Você negocia taxa. Percentual. A taxa negociada em um contrato de... Uma taxa negociada em um contrato de aluguel é negociada ao ano, tá certo? Qual é o valor do contrato? Qual é o valor do aluguel que eu vou pagar os juros ou eu vou receber os juros? D menos um. O que isso significa, Danilo? Significa que eu fechei um contrato de aluguel hoje. Alguém vai ter que pagar os juros e alguém vai receber os juros. Eu vou basear na taxa de ontem. Ou seja, D menos um. Tá certo? Liquidação financeira. Eu vou receber ou eu vou pagar os juros quando? Vamos supor, peguei hoje o aluguel, passaram-se ali dois dias, melhor, dez dias. Eu vou encerrar o contrato hoje. Eu vou receber se caso eu emprestei as ações ou eu vou pagar caso eu peguei as ações emprestadas em D mais um. Ou seja, um dia depois de você ter liquidado a sua posição. E o prazo? Ela é pró-rata. O que significa pró-rata, Danilo? Eu vou pagar de acordo com o que eu utilizar. Então vamos deixar claro. Agora vamos sair um pouquinho da parte técnica. Deixa eu explicar um pouco mais neutro aí. Hoje nós estamos falando do mercado de aluguel de ações. O aluguel de ações é conhecido como BTC. Banco de Títulos e Custódia. O que significa Banco de Títulos e Custódia? Significa que se você possui uma ação, você vai ter que ter a custódia daquela ação. Você tem a sua ação, ela está guardada em algum lugar. A custódia da sua ação. Então eu vou pegar a custódia da sua ação e vou negociar a taxa. Isso significa BTC. Vamos lá. Vamos pensar rapidamente aqui como que é feito esse contrato. Eu quero pegar as ações de alguém emprestado e uma pessoa vai ter que me emprestar. Então se alguém vai me emprestar a ação, ele vai receber os juros. Se eu vou pegar a ação emprestada, eu vou ter que pagar os juros. Correto? Eu fixo um contrato de aluguel. Esse contrato, eu tenho um prazo estabelecido. Geralmente os contratos, eles são feitos em torno de 26 dias úteis. Um pouquinho mais do que um mês. Então geralmente um contrato tem uma duração de 26 dias. Eu negocio taxa que é feita em percentual e esse percentual está feito em anos. Então geralmente se você quiser pegar uma ação da Petrobras emprestada para você vender, eu quero pegar a ação da Petrobras ou eu quero emprestar a ação da Petrobras. Não importa. Você está negociando taxa. Essa taxa é negociada ao ano. As ações tem um lado não muito positivo porque o valor é muito baixo. Então quando você vai emprestar ou quando você vai pegar emprestado uma ação, eu vou negociar um contrato que ele tem uma validade de 26 dias úteis. Porém a taxa é negociada ao ano. Então vamos lá. Eu quero pegar a ação da Petrobras para emprestar. Eu vou emprestar as ações da minha Petrobras. Qual é a taxa que está sendo praticada no período? 4%. Exemplo, tá? 4% ao ano. Correto? Porém, eu peguei as ações da Petrobras emprestadas e eu utilizei apenas 20 dias. Certo? Ou seja, a minha conta era de 4%, porém eu utilizei 20 dias. Eu vou pagar proporcionalmente os 20 dias de aluguel. Pô Danilo, bacana, né? Como que eu calculo essa fórmula um pouco complexa que está aqui na tela para você? Vou colocar... Coloca a tela, por favor. É essa tela aqui para você poder calcular, tá? Então a taxa você calcula baseada em dias úteis que você utilizou. No calendário, no nosso calendário, 252 dias úteis aproximados que nós temos no ano. Então quando a gente vai fazer a conta, é essa fórmula aí um pouco complexa. Danilo, e como funciona o cálculo de um aluguel de ações? Vamos lá. Vamos supor que eu estou pegando emprestado ou estou pegando emprestado para poder pagar e para quem me emprestou vai receber aquele aluguel. Vamos fazer aqui uma simulação e uma ação X. Neste caso, estamos pegando mil ações emprestadas ou emprestando melhor. O nosso contrato de aluguel são mil ações. Qual é o preço da ação? 31 de 72. Qual é a taxa de aluguel praticada no ano? 2,66%. Quanto tempo eu precisei desse contrato e quanto tempo foi a duração desse contrato? Foram 15 dias. Ou seja, aquela fórmula bem complexa que eu mostrei no slide anterior vai se resultar nisso. A gente está falando num valor de R$ 49,61. Volta aqui, por favor, Lucas. Então, pessoal, só para deixar claro aqui para vocês, tá? Como que funciona? Danilo, eu tenho uma cesta de ações, eu tenho uma carteira de ações. Ok, se você vai querer continuar com essa carteira daqui 2 meses, 3 meses, 2 anos, 5 anos, pega as suas ações e disponibiliza elas para aluguel, empresta as suas ações. A ação vai continuar sendo sua, não vai ter problema algum, você vai estar recebendo, por mais que os valores são pequenos, são irrisórios, você vai ganhar de qualquer maneira. E se você investe no mercado, opera no mercado, identifica uma possibilidade de queda nas ações, pega as ações emprestadas e vendem, esperem ela cair para você comprar mais barato e devolver para quem doou para você. Então, é uma nova maneira, ou melhor, é uma metodologia que é de negociação na Bolsa. Entretanto, o valor acaba sendo pequeno. Pô, Danilo, é alta uma taxa de aluguel? Não, a gente está falando de 4% ao ano, porém eu vou pagar proporcional ao período que eu estou utilizando. Então, é uma maneira de você entender como funciona a queda no mercado de ações. Danilo, só para não ficar com dúvida. Vamos supor, eu tenho as ações, eu sou dono das ações, eu tenho um exemplo, mil ações da Petrobras, e ela vai pagar dividendos. O que é dividendos? É a distribuição de lucro da empresa. E eu aluguei as minhas ações, as minhas ações, elas estão emprestadas para outra pessoa. E a Petrobras, ela vai pagar dividendos, ou vai pagar, vai ter algum proveito, você vai receber algo da companhia. Aí vem a minha dúvida, quem que vai receber? Sou eu que sou o dono das ações, porém eu emprestei elas? Ou quem vai receber o lucro? O lucro, a distribuição de algum proveito é para quem eu emprestei? É você, o doador das ações, para quem realmente possui as suas ações. Tá certo? Então, se você tem as ações, você empresta elas, e a empresa vai pagar um dividendo, e quem vai receber é você. Tá certo? Falar um pouquinho aqui, na XP, um caso bastante específico da XP, a única instituição financeira que pratica isso aí, esse tipo de negociação, de uma maneira automatizada, custódia remunerada. Danilo, o que significa isso? Volta aqui, por favor. Custódia remunerada, dentro da área alugada de cliente, dentro do seu ambiente, dentro da sua plataforma de negociação de ações, você pode habilitar as suas ações para que você tenha uma custódia remunerada. O que significa isso? As suas ações, elas estarão disponíveis para a XP, ela vai emprestar para uma pessoa que tem necessidade de pegar emprestado as suas ações. A sua custódia, ela vai ser remunerada. Ou seja, eu tenho ações da Petrobras, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Ponto. Na minha carteira eu não vou usar. E às vezes ela está parada na minha conta. Eu não vou usar essas ações, eu não vou sair dessas ações. Eu posso autorizar a minha custódia a ser remunerada. Ou seja, eu emprestarei, eu vou liberar para a corretora e emprestar as minhas ações para outras pessoas. Ou seja, eu vou ter a minha custódia, ou seja, a minha carteira de ações sendo remunerada de forma automática. Danilo, beleza, eu emprestei as minhas ações. E está lá, eu estou ganhando grana. Bacana, bonito, beleza. Passaram-se ali 10 dias e eu quero zerar a minha operação. Você quer zerar a sua operação? Eu tenho mil ações da Petrobras, aperto o botão de venda de mil ações. Ou seja, eu zerei minha ação. E minha custódia que estava sendo remunerada? Isso aqui é automático. Isso é tudo automático. É feita a liquidação em tempo automático. Você não precisa apertar mais nada. Então é simplesmente você ir na área logada de cliente, apertar, liberar. Olha, a minha carteira eu quero deixar sendo remunerada aí. Remunerada. E vocês fiquem à vontade para usarem as minhas ações. Eu só quero receber. Tá certo? Bom, esse foi mais um vídeo do nosso programa Primeiros Passos. Hoje eu entrei em um assunto um pouquinho mais técnico, explicando como funciona o aluguel de ações. Eu convido vocês a me procurarem nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. É um prazer responder as dúvidas de todos vocês. Se vocês tiverem algum interesse, algum assunto específico, comente no link aqui abaixo. Me manda um e-mail para quem tem o meu contato. Fique à vontade para vocês me procurarem nas redes sociais. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.